Eu quero chamar o Celso Kinder porque ele vai falar sobre a preparação do estádio municipal José Lancha Filho para a Copinha. Já tem até data para a estreia da Francana em janeiro agora. Passa rapidinho. Kinder, o lanchão está sendo preparado. Afinal de contas, Franca não só terá a Francana, como será uma sede dessa competição, que é a maior competição de base do Brasil. Conta pra gente. Boa noite, Samuel Sintra. Mais uma vez a você e a toda a nossa audiência. É isso mesmo. Franca vai ter o lanchão como sede. Franca se sediando mais uma vez, mais um ano consecutivo, tirando o ano da pandemia que nós não tivemos alguns jogos, não é? Mas Franca de novo, até na pandemia a gente teve jogo aqui, de novo, Franca, portanto, sedia mais uma vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E isso é muito bacana, isso é muito bom. O estádio municipal está recebendo essas melhorias para este campeonato. A tradicional Copinha começa dia 2 de janeiro e através da Fundação de Esporte e Arte e Cultura FEAC estão sendo realizados os serviços de pintura geral nas áreas de arquibancadas, coberturas, cabines de rádio e TV e também nos vestiários, além de limpeza das dependências. Rola também a revisão da parte elétrica, a revitalização do gramado e, claro, a Francana Time Sede estreia logo no dia 2, às 18 horas. No grupo da veterana estão as equipes do Grêmio, o Rio Grande do Sul, o Guarani, aqui do estado de São Paulo e o Cruzeiro de Arapiraca, do estado de Alagoas. A entrada para os jogos da Copinha é gratuita, com a possibilidade de levar um quilo de alimento não perecível a ser distribuído à população carente, através de uma parceria entre a FEAC e o Fundo de Solidariedade Social, não é? O FUSSOL, aqui de Franca. Ao todo, são 128 clubes que disputarão a Copinha, divididos em 32 cidades, cidades-sedes essas, começando agora no dia 2 de janeiro e terminando no dia 25 de janeiro, data do aniversário de São Paulo, a capital do nosso estado, e o jogo sendo realizado lá, ok? Bom, nessa primeira fase as equipes se enfrentam entre si e vão para a etapa seguinte, denominada de mata-mata. As duas primeiras colocadas no ano passado, a Francana chegou a avançar para a segunda fase e perdeu logo em seguida. Vamos torcer para, dessa vez, a Francana consiga passar para a segunda fase e também, lógico, conseguir avançar mais fases aí na Copinha, né, Samuel Alcentra? Boa sorte à veterana!